Minha namorada tentando adivinhar times Nem sei, porque eu sei também Esse é o do porquinho Do porquinho Com coraçãozinho verde Aquele Ah não, peraí, tá escrito Chapecó Chapecó Aquele do porquinho verde verde Ah, o do porquinho Branco e preto Flamengo Boa Vila Nova FC Acertou? Esse é a Palmeiras Caralho, tá acertando tudo até agora Sai, esse é a Palmeiras Maior de Minas Vasco Eu... Você tá com uma colinha, tá não? Acertei mesmo Acertou, uai Cap... Capitão América Eu vou parar de gravar Não, volta aqui, acertei não? Tchau Tchau